Sempre que eu tô tentando me ajeitar nos pila Vem a mulherada e me larga quebrada Mulher! Mulher não quer mais saber daquilo Só quer saber do volume, mas do volume do meu bolso Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro O mundo tá perdido, eu ando apavorado Quando tento um namoro, já sou logo atropelado Não adianta romantismo, ser gostoso e bonitão Elas tão interessadas, é no limite do cartão É no limite do cartão É nas estrelas do talão É nas estrelas do talão Ou se tu anda num carrão Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro É companheiro! Cheguei todo romântico com um buquê de flores E ela, eu só quero cheque, 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 paizinho Escolei uma faquera, uma gata no bolosso Que passava interessada no volume do meu bolso Queria joia, cara, tomava vinho importado E eu tentei bancar Em dois toques, fiquei quebrado Em dois toques, fiquei quebrado Por uma guinata fui trocado Feio brocha e engolgado Mas o bolso tava forrado Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Rapaz, essa mulher me deixou numa quebradeira Pior que a hoje terceira Se tu tem café do culo e pode ficar susseitado Se tu anda meio duro, teu filme tá queimado Cheguei à conclusão, abre o olho meu parceiro Quem gosta de homem é piado, mulher gosta de dinheiro Vai, mulher gosta de dinheiro Passa no shopping o dia inteiro Passa no shopping o dia inteiro E não sai dos cabeleireiros Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Eu não aguento mais esse mundo interesseiro Mulher não quer mais homem, mulher só quer dinheiro Quem vê essa mulher? Parece uma bonequinha Não sai do shopping, é cabeleireiro, estética, academia, silicone Botoques, botoques do meu, né? Safada